Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Magnus Vinícius e hoje eu vou apresentar pra vocês essa bichinha aqui Música Já tem dois vídeos no canal, deve estar aparecendo por aí E hoje eu vou fazer o que muita gente já pediu, os presets dela Então assim, eu fiz alguns, não dá pra fazer tanta coisa porque não tem muita modulação, não tem muita coisa de onde fugir Mas hoje ainda vou mostrar com um pedal acoplado e ainda com outra pedaleira usando só o Impulse Response dessa Então vai ser um vídeo com os presets e um vídeo meio que demonstrando o quão poder essa pequenininha que cabe no seu bolso Ela pode fazer Então galera, esses presets vão estar no meu site que tá aqui embaixo, no meu Instagram também Tem uma loja, minha lojinha virtual lá Você clicando, você vai direto pro site, é só comprar, não tem mistério Você vai receber isso aqui E aqui na parte de download, você clica lá que você vai receber os presets É... certinho e bonitinho Bom, eu tô usando a versão 4.0 E o programa que eu tô usando é o 2.3.4 E agradecer ao meu mano Nego Guitar que me ajudou bastante Porque no meu computador e no computador da minha esposa não tava abrindo Eu consegui abrir outro computador Mas eu tô usando os IRs nativos Apesar que eu botei dois IRs nele, mas eu não gostei Acabei que eu tô usando dois IRs praticamente aqui só O restante, eu vou mostrar um pouco dos amps também Muito legal galera, muito legal Um equipamento pequeno que você pode carregar pra qualquer lugar E com poder grande Sem demora, não vou estender esse vídeo E vamos lá aos presets Bom galera, como sempre, eu sempre começo com um clean Cleanzão, normalzão E vamos lá ao passo Amém. Cleanzão, tem um reverbzinho aqui, eu estou usando no modo prosthetic, que eu já fiz esse som, então, só com reverb, eu estou usando aqui basicamente o que eu acho essencial, um clean, um crunch e um drive, vou usar a mesma guitarra, você vê aqui, por exemplo, esse é um crunch. E é bem dinâmico, você pode, então assim, se você tocar mais fraco, você tem a dinâmica que é, tocar mais forte. A CIDADE NO BRASIL Muito legal, cara, muito legal, eu vou fazer vídeo com ele na estrada, eu vou levar e vou tocar com ele. Próximo aqui, próximo aqui, é um distortion, na verdade um distortion eu chamo de solo, né, seria para você solar, se você quiser uma base mais pesada, você também consegue com ele. E aí O que é isso? Essa semana eu postei um vídeo tocando a música do Ropa Nova e é basicamente isso aqui. Bom, é o que eu acho essencial, você tem um clean, um crunch e um drive. Eu vou mostrar outras opções, vou botar no modo live, no modo como se fosse em pedais, né? Live preset e o modo old turner, não, live ou preset. Por exemplo, eu vou pegar outra guitarra, que tem single e humbuck, vou usar ela pra tudo aqui, pra você ter basicamente uma noção como ficaria tanto com humbuck quanto com single. Beba água. Bom, tô com a minha MV, ela tanto é single quanto humbuck, então dá pra meio que dimensionar pra tudo. Então é o seguinte, o que eu acho essencial é a gente ter um clean, um crunch, um drive, um drive pra solo, né? e tem algumas outras coisas, por exemplo, no clean você consegue aqui, ó, usar um chorus. Doisinho, né? Eu posso botar esse aqui, ó. Ó. Ou até, se você quiser, um, um, uma coisa mais, mais, mais divertida, um drive com coro, né? Um estilo Lucatéia. Que 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 vem, cara? Mar, sua vez... Cara, eu gosto muito de usar o chorus no solo também, acho muito interessante. Bom, um clean, um clean ideal seria bem legal você usar com o chorus. Música Bom, o que eu gosto de usar também, por exemplo, é isso aqui. Todos esses eu já sei de cabeça, então eu tô mexendo meio que aqui na hora, mas aqui tipo um timbre mais jazz. Música 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 Um corozinho também fica legal. Música Música Olha isso Olha isso Gosto muito de usar o core Saindo disso O Crunch A CIDADE NO BRASIL 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 É um overdrive mais low gain, um overdrivezinho bem tranquilo, então assim, se consegue pegando uma pegada mais na guitarra, sai e distrair um pouco mais dele. Nesse mesmo amplificador, se você botar um pouco mais de ganha, tem basicamente aqui um overdrive de primeiro estágio, na verdade segundo estágio, quase uma base já. Não, não, não. Legal demais, legal demais, dá pra você tocar com ele tranquilamente, se você saber trabalhar a dinâmica na mão Relax Bom, a Nova Drive, como eu já mostrei o solo Bom, vou mostrar aqui um distortion, uma coisa mais pesada, uma coisa mais pra rock and roll, metal Bom galera, vou tocar a minha Epiphone Custom Black Beauty, acho que é isso que se fala Ela é bem grave, a guitarra muito grave, né, tá afinada com o bordão aqui em Ré Bom, aquele mesmo preset que eu tô aqui com a outra guitarra agora há pouco Até mais interessante, né, que a guitarra é mais fechada Você tá escutando o som que eu tô gravando no Logic E também eu vou mostrar um pouco do som ambiente com o celular Não tô gravando hoje com o microfone de lapela, tô gravando com o celular Ele está até ali, perto dos meus monitores Mas enfim, vou mostrar como eu não vi como que tá o som Só vou mostrar dali o microfone captado ali do celular mesmo Por exemplo, aqueles sons que eu mostrei no começo com a outra guitarra Então, por exemplo, aqui Vamos ver quanto isso aí tá regrado Faz um já, gente É, o próximo aqui é aquele O Chizinho e o Solo O Chizinho e o Solo Vou ter que ir pro modo Live Então, aqui O Distortion O Distortion fica muito legal Bom, apesar de ser muito grave Vou mostrar também na outra pra você ver a diferença Mas sabe que isso aqui é Vou mostrar pra vocês como que fica Com a outra Botei aqui Você vê a diferença assim De punch Você se vê? Ainda não, você vê a diferença assim De punch Podei Ainda não, você vê a diferença assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui eu posso touchar um pouco mais o ganho do amplificador, deixar meio que o mix subito mais alto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouco mais de back Legal E aqui você pode Atochar um pouco mais O ganho Ficar meio que um lead É um pouco do Deliver Atochar um pouco mais Aquele solo do Espelhos Mágicos Atochar um pouco mais Não lembro muito bem Mas saiu mais ou menos ali Mas galera, bom Se tratando do Cuvaz É isso São esses Presets Eu me chamei aqui na hora Mas na minha cabeça já tá Já sei pra onde eu vou Eu tenho listado aqui Os Presets Eu tirei Uma foto Da configuração dele aqui de cima Também eu exportei o Preset Bem legal Não usei outro IR Usei os IRs nativos Que dá pra você tirar Maior som Eu não sei quais são Mas só fui pelo ouvido Muito legal Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar com outro pedal Pra você ver o resultado Bom galera Tô aqui Com um pedalzinho Esse é o JHS Super Bolt E esse é o número 2 Então aqui tá ligado Aqui na fontezinha Ligado desse Aqui pro Cuvaz Bom Som aqui Clean Se eu fosse usar O Cuvave Junto acoplado A outro pedal Por exemplo De Drive Eu vou usar O Amp Clean Pra quê? Pra insertar o Drive Dentro do Clean Pra sair um pouco mais Sujar o amplificador Então bom Som Clean Sem nada Vou botar aqui No modo Live Com Pra me insertar Os efeitos De forma que eu usaria Bom Botar um Aqui ó Esse é o som mais Clean Do Super Bolt Botar um vermelho Vou dar um pouco mais De punch Um pouco mais Um pouco mais Achei essa Nossa história Eu não sei o que acontece Mas Com pouco Drive Assim Login Fica muito legal Bota um Delay Uma sala Uma verbzinha Vou salvar Esse aqui Esse primeiro Vou fazer um outro amplificador Seria aquele Clean Se eu quero um Drive Maior Dois Sem o Super Bolt Sem o Super Bolt Cara Interessantíssimo Mas Eu usaria um amplificador Talvez Sujaria um pouco mais O Clean Depois Bom Esse é teste Vou botar aqui Atochado Bem Tentar Bom, me diz aí o que você achou Tá rolando? Bom, vou botar uma pedaleira agora Bem antiga Que não tem nem simulação Pra gente ver como que soa Voltamos galera Tô aqui com a minha 501 Minha não Emprestado Eu juro que eu vou devolver Emerson, pelo amor de Deus Me perdoa Então vamos lá Ela não tem simulação de amplificador Então eu vou usar aqui Por exemplo Ela não tem simulação Vou botar aqui o IR Só com IR No caso tem aqui Só com IR já dá maior jeito Cara, fica legal pra caramba Eu não tinha testado Tô deixando agora no vídeo Olha esse som aqui Vou botar um delay aqui Vou botar um pré Agora Clic Também Vai dar um punch Só com o cuvário Só com o cuvário Dá um bypass aqui Uma distorção Daqui Com o cuvário É Seja com o cuvário Tô Tô Isso é da Zoom 155 Galera, bicho, ficou incrível, eu não tinha testado ainda, testei agora direto no vídeo Mas bom, é isso, os presets, como falei, vão estar disponíveis lá no site, né, por apenas E é muito legal que eu estou mostrando o vídeo, eu mexendo e também tem os prints mais os presets, né, exportados lá no... No Coveve, lá no... Guai, Gui, Gui, sei lá como é o nome do negócio Bom, e estou mostrando para vocês como fica com outros pedais, com outras pedaleiras Bom, a pergunta é, melhora ou piora o som? O que você achou? Bom, eu não posso te falar que de uma pedaleira eu vou pegar a Pod HD500 Tirar a simulação de gabinete e botar um IR e vai ficar melhor Não sei te falar, porque assim, dá para você tirar um maior som Por exemplo, eu tenho um HX Stone, tenho a Nux MG30 Tem som que eu uso IR, mas tem som que eu uso os alto-falantes nativos, cara Fica tão incrível quanto você consegue tirar resultados Tirar resultados daqui dali bom pra caramba, velho, tá ligado? Mas é isso, galera, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar um like, comentar Manda para o teu parceiro que tem isso aqui Cara, depois eu vou fazer mais vídeos sobre isso aqui Cara, tem muita função, função sim, para você ligar no teu telefone Eu vou mostrar, fazer alguns vídeos viajando e tocando com ela dentro de um ônibus Cara, muito legal Obrigado por ter assistido esse vídeo, tamo junto Até a próxima Uuuuh Tchau 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 Tchau